Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A desembargadora Solange Maria Santiago Moraes, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, suspendeu a transferência de parte da Cidade Garantido ao Grupo Hospitalar Samel. A suspensão atende ao mandado de segurança do BOE Garantido. O leilão de parte da Cidade Garantido foi realizado por conta de processos trabalhistas que a agremiação responde, arrematado pela Samel. A transferência do local ao Grupo Hospitalar fica suspenso até decisão final da Justiça sobre o mandado de segurança. Eu sou Anilton Júnior, do Portal Norte de Notícias.